Esse aqui é um canal no YouTube que faz os achadinhos da Shopee, achadinhos da Amazon, né? São produtos que eles vendem aqui como afiliado, que tem literalmente milhões de visualizações por mês, ó. 3 milhões e 500 mil visualizações por mês. Já posso te adiantar que esse tipo de conteúdo não monetiza, porque ele é um conteúdo copiado das plataformas, né? Dos vídeos de vendas dos produtos. E se você pudesse fazer um canal assim que monetiza? Nesse vídeo eu vou te mostrar, primeiro, como economizar milhares de reais na hora de fazer os seus anúncios, os seus vídeos como afiliado. Segundo, como vender 10 vezes mais na internet, seja você um dono de e-commerce, sei lá, você tem uma loja na Shopify, você é afiliado da Amazon, da Shopee, do Mercado Livre, ou até afiliado da Monetize, dos Encapsulados. A ferramenta de inteligência artificial que eu vou mostrar pra você hoje, ela faz você vender mais, porque ela cria algo mais profissional, mais chamativo, que vai realmente passar nas políticas do YouTube, nas diretrizes. Até porque os conteúdos de achadinhos da Shopee muitas vezes dão banimento. Nesse caso aqui não vai dar, porque você vai criar vídeos do zero. Vou te mostrar como você faz nesse vídeo. Então você vai aprender a utilizar sellerpick.ai nesse vídeo. E nesse vídeo aqui você vai ver que o vídeo que talvez não monetizasse, você vai estar podendo ganhar de 880 dólares a 14 mil dólares com vídeos de produtos que você ainda vai ganhar como afiliado, né? Você vai poder vender como afiliado ou até vender se você tiver um e-commerce online aí. Então eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você for novo por aí. Vou deixar o link do sellerpick aí na descrição. E vamos lá pra minha tela sem enrolação pra você ver como que funciona essa inteligência artificial. Eu vou compartilhar minha tela com você. Aqui eu tenho o site do sellerpick.ai. Eu vou deixar o link pra você testar gratuitamente aqui na descrição, tá bom? Ou no primeiro comentário fixado aí. Aqui você vai ter um overview de como funciona o site do sellerpick. Tem a questão dos idiomas, você pode trocar o idioma aqui, tá? Eu vou fazer login com a minha conta Google aqui, beleza? Você vai clicar aqui em fazer signal up, né? Você vai fazer o login com o seu Gmail aí. E você já vai estar tendo acesso à plataforma. Aqui você tem várias features, várias coisas que você pode fazer. Vou estar fazendo aqui com você alguns passo a passo pra você ver como que funciona, como que é legal, né? Os resultados que essa ferramenta traz aqui. Vamos testar juntos esse aqui do teste de acessórios. Eu vou clicar nele. Ele vai abrir aqui. Ele vai pedir pra mim escolher algum acessório. Eu vou carregar uma imagem, ó. Colocar enviado. Eu posso também integrar isso aqui com o Shopify. Pra quem trabalha com e-commerce na Shopify, você consegue integrar e trazer os seus produtos diretamente pra cá. Eu escolhi enviado, mas na verdade é dispositivo, né? Pra gente colocar aqui. Vou lá na minha pasta download, vou aqui no produtos. Eu tenho aqui um produto de óculos. Eu vou clicar nele. Esse óculos aqui custa 3.500 reais. Onde eu peguei ele lá. Eu vou clicar aqui em abrir. Ele vai carregar a imagem, certo? Edito, recorde do produto. Você pode editar o recorte do produto. Eu vou colocar aqui a câmera em cima pra você ver como funciona. Ele vai explicar pra você como funciona. Você pode cortar. Se você tiver com problemas de tamanho de tela e tal, você pode aumentar também. Ele tem um expansor de tamanho de tela. Mas pode escolher um modelo aqui. E esse modelo também, você pode subir, né? Um personalizado, um modelo seu. Sei lá, você tem uma pessoa que você quer que seja ela experimentando o produto e tal. Você pode colocar também. Eu vou colocar um desses pré-definidos aqui. Por exemplo, esse aqui. Vou clicar nele. Vou clicar nesse botãozinho ajustar a área. Ele vai perguntar pra mim o que é pra ajustar aqui, né? Ele vai fazer uma pré-seleção pra mim. Eu posso ir com o pincel. Aqui eu posso colocar onde que é o rosto da pessoa e tal. Mas eu posso também fazer com o pincel aqui, ó. Pra diminuir o tamanho do pincel. Esse pincel aqui, ó. Você remove as coisas. E o outro você adiciona as coisas, tá? Você pode fazer manualmente. Eu vou fazer aqui. Qual que é a ideia aqui? Você não ter que pagar modelos ou, sei lá, book de fotos pra você apresentar produtos. Você tem uma loja física, uma loja presencial, né? Aquelas lojas de pontos comerciais ou até as lojas online. Que é o principal aí, né? É o foco das lojas online. É apresentar melhor o produto pra você poder vender mais. Então, aqui você vai ter todas as ferramentas que você precisa. Aqui você vai adicionando e removendo camadas aqui pra ele ficar o mais próximo possível do que você quer substituir. Depois que você achar que tá bom, você clica em continuar. Aí uma inteligência artificial vai começar a processar a sua criação aqui. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho preto e gerar custo de dois créditos aqui, tá? Ele vai começar a processar pra você. Enquanto isso, vamos testar outro tipo de produto aqui, ó. Basta você clicar em criar próximo. Vamos testar isso aqui, ó. Prova de vestuário. Que é provar roupas, né? Aqui você pode escolher, por exemplo, qual roupa que vai ser substituída. Vou colocar aqui experimentar. Aí ele vai falar. Carregar uma imagem de um produto. Por exemplo, uma jaqueta. Eu achei no Google aqui uma foto de jaqueta feminina. Eu vou baixar essa foto como se ela fosse da minha loja. Eu vou colocar ela ali na minha pasta de produtos aqui, ó. Então, vamos voltar no Seller Pick. Vamos subir uma foto de uma jaqueta. Colocar aqui enviar do dispositivo. E vou escolher a parte da jaqueta aqui, tá bom? Vou clicar em abrir. Ele vai subir a imagem pra gente. Olha só que legal. Ele detectou que a imagem que eu carreguei foi identificada como uma peça única. Pra garantir os melhores resultados, moveremos automaticamente pra categoria de roupa de peça única. Com os modelos pré-definidos e apropriados. Então, ele já acha pra você qual que é o modelo legal pra você usar. Então, isso é bem legal também, né? Você pode também utilizar fotos de modelos suas. Sei lá, você coloca uma foto sua com outra roupa e ele consegue vestir a roupa em você. Vamos clicar aqui em confirmar. Aí ele vai mover, beleza? Aí você pode escolher da biblioteca de modelo do sistema aqui do Seller Pick. Ou pode colocar o próprio modelo, que é a foto personalizada sua. Aí ele tem aqui algumas fotos adequadas. Você pode, por exemplo, escolher uma que você acha melhor. Pra poder testar a roupa na modelo aqui. E aqui tem de tudo, galera. Tem modelo de todos os tipos de corpo, de tom de pele, de raça e tal. Então, você consegue testar legal, né? Fazer uma propaganda legal. Você vai ver que legal que dá pra fazer com essa ferramenta aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa aqui, ó. Você vai ver que ela não é adequada, né? Pro modelo. Eu vou colocar outra mulher aqui, ó. Vou colocar essa aqui. Vou colocar ajustar área. Agora ele vai me dar, desenhar, né? O que que eu quero que seja substituído pela jaqueta. Aqui, como ela tá de vestido, se eu colocar a jaqueta nela aqui, vai ficar resultado insatisfatório. Vou colocar menos e vou remover a parte que seria pra não colocar a jaqueta, tá? Vamos tentar, assim, eu fiz um desenho aqui mais ou menos parecido com a jaqueta aqui pra ver se a IA consegue ajustar pra gente. Vou clicar em confirmar. Aí, beleza. Vou clicar em confirmar de novo, ó. Aqui onde tá o botãozinho confirmar. Vou colocar em gerar a imagem aqui nesse botãozinho preto aqui, ó. Beleza? Agora vamos só aguardar aqui. Aí a IA fala pra você que demora cerca de dois minutos pra fazer a aplicação aqui, tá bom? Se você não gostar do resultado, você pode regenerar, né? Regenerar o resultado aqui. E aqui na homepage, enquanto ele gera ali, eu já vou mostrar o resultado pra você. Você pode trocar a modelo, né? Você tem uma modelo aí, sei lá, com o seu rosto. Você quer colocar o rosto de uma pessoa diferente. Pra as pessoas verem que várias pessoas usam a tal roupa ou tal produto que você tá vendendo. Ela consegue fazer isso aí, que é esse trocar modelo de moda. Vídeo lip sync, o que é muito legal pra poder fazer sincronização na Bial. Pra quem trabalha com vendas de encapsulados, como eu disse, né? Você pode trabalhar com vendas de encapsulado. Vou colocar o que aqui? Tamanho de carregamento, 300x300. É a imagem. Aqui, por exemplo, na monetizze, se você trabalha como afiliado de vídeo review e tal, você pode fazer uma mulher com o produto na mão. Olha só que legal isso aí pra quem trabalha com o mercado de afiliados. Aqui, por exemplo, se diurex fit black. Vamos escrever aqui, ó. Pega a imagem do produto, se a gente tá trabalhando como afiliado dele. E pega o produto aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, salvar. Imagem como. E olha só que legal que ficou a da jaqueta. A mulher tava de vestido vermelho, como você viu, né? Agora ela já está aqui com a jaqueta, que a gente escolheu lá na internet, ó. Se você estivesse vendendo essa jaqueta aqui, você já teria aí uma modelo profissional, né? Experimentando a jaqueta. Você pode também... A melhor parte é essa aqui, ó. Você pode transformar isso aqui em um vídeo. Por isso que eu falo que monetiza se você fizer achadinhos lá da Shopee, daquelas coisas. Pegando os produtos e colocando numa modelo real. Você vai colocar aqui, ó. Imagem para vídeo. Você vai conseguir transformar essa foto dessa modelo que você gostou em um vídeo. Olha só que da hora. Ele entrou aqui na fila de espera e tá começando a criar. Colocando no tradutor aqui um prompt de vídeo pra gente colocar aqui, ó. Você coloca o prompt aqui. Você pode colocar áudio sincronizado. Esse aqui é o prompt de vídeo. Se você quiser colocar áudio também, você pode pra ela falar alguma coisa. Uma propaganda e colocar gerar custo de 10 créditos. Ele vai entrar na fila e vai começar a fazer pra mim. A gente já tem também, né? Enquanto tá fazendo os vídeos aqui, a criação do óculos. Olha só que legal que ficou. O óculos lá que eu peguei na internet. A gente conseguiu colocar ele aqui. A gente também pode dar uma olhada aqui, ó. Você pode criar um vídeo também, ó. Você pode colocar aqui em criar vídeos. Colocar imagem para vídeo. Ele vai transformar isso aqui em um vídeo também. Então a gente vai podendo criar vídeos com essa ferramenta aqui tranquilamente. Aqui, ó. Pra você colocar o produto na mão da mulher. Você pode escolher aqui, ó. Imagem de produto com inteligência artificial. Você vai escolher o modelo que você quer. Vou escolher essa primeira mesmo. Vou clicar em ajustar área. Ele já tá meio que com a pintura certinha aqui, ó. Agora eu vou clicar em confirmar. Carregar produto pra substituição. Vou colocar aqui o Diurex Fix lá, né? Vou colocar aqui carregar do dispositivo. Vou colocar a foto do Diurex Fit. É o produto lá da Monetizze que a gente pegou. Como se estivesse trabalhando como afiliado, né? Agora aqui, ó. Ele vai colocar o produto aqui, ó. Você pode ajustar ele da forma que você achar melhor aqui na mão da mulher. E vou clicar aqui, ó. Gerar com custo de dois créditos. Depois a gente pode transformar isso aqui em um vídeo também. O ideal aqui, ó. É você escolher uma modelo que tenha um encapsulado no formato do seu. Eu escolhi um que não é do formato do meu, mas ficou legal aqui. Já colocou o rótulo lá no formato da mão dela, certo? Aí você pode fazer o download aqui da imagem aqui, por exemplo. Baixar em Ultra HD. Você vê que aqui do lado tem vários tipos de modelos com vários tipos de produtos na mão. Você vai escolher um produto que pareça mais com o produto que você está vendendo. Aí ele vai conseguir fazer o encaixe certinho, né? O encaixe certinho aqui pra poder fazer a propaganda do seu produto. Aqui, ó. Que você pode escolher outro modelo se você quiser que tenha um encapsulado parecido com o seu, né? O formato da embalagem, ó. Essa aqui eu acho que é o mais parecido que tem. Essa que eu escolhi aqui. Por causa aqui do formato, eu posso colocar o Diurex Fix na mão dela aqui e mandar gerar aqui. Ela vai fazer pra mim especificamente, né? O rótulo naquela embalagem. Vai ficar mais legal pra gente. No caso, o Diurex Fix não é um creme, né? A mulher tá com creme na cara, mas só pra gente ver como que funciona a automação, a gente consegue usar ela. Ele é emagrecedor, mas tá aqui na mão da mulher. Aí, beleza. Aí você pode baixar, fazer o download aqui em JPG. Baixar download grátis ou download em Ultra HD. Você que sabe. E aqui a gente tem Spotlight do produto, que é pra colocar outros cenários. Eu vou mostrar como funciona. Cena de estilo de vida. Você pode também usar imagem pra poder criar cenas interessantes em microvídeos do seu produto pra você vender mais. Vou botar aqui no início, ó. Olha lá, o vídeo do óculos. Olha só que legal, ó. Super realista, né? Ele pegou o óculos que a gente colocou e fez um movimento ali com o modelo. Agora vamos aqui em Vídeo Lipsync pra poder fazer o vídeo aqui. Vou colocar carregar uma imagem do dispositivo. E eu vou colocar um texto aqui. Esse texto, vou colocar esse aqui. Você pode colocar um prompt de vídeo ou não. Ou clicar em criar vídeo. Depois a gente vê o resultado, como ficou. Aqui na hora de fazer a sincronização labial, eu esqueci de trocar a voz. Você poderia ter trocado a voz ali pra usar outras vozes realistas, tá? Ele tem muitas vozes bem legais. Eu coloquei aqui, ó. Ficou dessa forma, ó. Gente, olha isso. Tô tomando Diary Fit Black. Passou alguns dias e já desenchei absurdamente. Ele acelera o metabolismo, seca o corpo e ainda me deixa com disposição o dia inteiro. Então ali você pode trocar. Essa aqui tem um sotaque coreano na hora de fazer aqui, ó. Se você colocar reiniciar o processo, escolher outra modelo e tal, você pode trocar as vozes aqui, ó. Ver todas as vozes. Você tem várias vozes que você pode usar. Por exemplo, essa aqui, ó. Tem voz de homem, de mulher. Pode trocar modelo também, né? Fazendo a foto de novo lá, tá bom? Aqui já ficou com uma voz melhor nessa segunda tentativa. Gente, olha isso. Tô tomando Diary Fit Black faz só alguns dias e já desenchei absurdamente. Se fosse um produto desses de creme aí, já faria o maior sentido. Ali você pode escolher outro avatar também. E aqui, ó. No começo, a gente tem outras funcionalidades aqui. Aquele do vestido, depois que ele se tornou vídeo, ó. Fica uma modelo em movimento mesmo. Bem legal pra postar em redes sociais e fazer anúncios também. E aqui no começo, a gente tem essas outras funcionalidades, como por exemplo, substituir o fundo. Você clica em carregar uma imagem, envia o seu dispositivo. Se fosse uma selfie, clica aqui, ó. Ele vai subir a foto pra dentro do dispositivo. Porque você pode usar alguns modelos pré-definidos aqui, ó. Fundos gerados por inteligência artificial, por exemplo. Se a gente quiser, essa piscina aqui, ó. Se você quiser gerar, você clica em enviar. Ou você pode também enviar uma foto, né. Uma foto sua aqui pra poder colocar como fundo ali da selfie que você tem ali. Qualquer objeto, você pode substituir o fundo ali. Vou colocar essa da piscina aqui, por exemplo. Vou clicar em gerar. Gerar aqui pra gente ver como fica. Demora cerca de um minuto pra ficar pronto. E aqui, enquanto isso, a gente pode dar uma olhada nessa funcionalidade. Que é muito legal pra quem trabalha com o canal Dark, né. Que é imagem para vídeo. Você pode pegar uma imagem de uma pessoa. Achar ela na pasta do seu computador. Você pode transformar essa foto em uma foto em movimento, né. Você pode dar vida à foto. Você pode colocar um prompt de vídeo pedindo, ah, eu quero que ela sorria. Que ela pisque o olho direito, o esquerdo. Pode falar o que você quiser. Ou você pode deixar por conta da inteligência artificial. O que ela vai criar pra você. Pode escolher essas opções que dá pra fazer vídeo de 5 e 10 segundos. Eu vou clicar em gerar o vídeo. Enquanto isso, a nossa foto aqui da selfie ficou pronta, né. Como você viu, a gente substituiu o fundo aqui. Então é bem útil, né. Pra quem trabalha com vendas e também pra quem quer cria aí canais Dark, né. Que isso aqui também é bem útil pra poder substituir, fazer thumbnail e fazer cenas específicas dos vídeos e tudo mais. Uma última funcionalidade enquanto ele faz o vídeo pra gente. Vou clicar aqui em teste de acessórios. Aqui você pode testar, né. Colocar acessórios de correntinha no pescoço, óculos. Essas coisas que a gente pode estar trabalhando com vendas, né. Esses modelos todos que estão aqui. Pode mandar um personalizado. Aqui ó, tem essa questão da roupa, né. Que eu já mostrei. E aqui a parte de trocar modelo da moto. O que que é isso? Você vai clicar por exemplo. Você vai colocar uma foto sua aqui. Vou colocar essa foto aqui, por exemplo. Aí aqui ó, ele vai selecionar pra você qual que é a parte da roupa. E do lado de cá, você pode escolher o que você quiser. Sei lá, masculino, idade, adolescente. E trocar por esse cara aqui. Aí eu vou clicar em gerar. Ele vai fazer a troca da pessoa aqui. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Ah, o vídeo da menina, a foto pra vídeo, né. Ficou pronta. Essa é uma foto que eu coloquei aqui. Agora eu vou transformar ele em vídeo. Olha lá que legal. Deu totalmente vida, né. A foto. Ela virou uma pessoa de verdade. Eu poderia ter colocado no prompt que eu queria ela sorrindo, ela piscando, ela falando, ela fazendo alguma coisa. Ele faria pra mim. E aqui por último, falta esse aqui pra gente verificar como fica o resultado. Aqui está o resultado. Ele trocou totalmente, né. A roupa aqui pelo rosto daquele outro personagem. Então a gente poderia ter colocado uma foto pessoal aqui, né. Sei lá, de uma pessoa que você queira. Ele ia trocar, usar a roupa. A pessoa ia usar a roupa que você quer. Então eu uso a inteligência artificial pra poder aumentar as suas vendas. Tem muito mais ferramentas pra você testar aqui. Eu vou deixar o link pra você testar gratuitamente o Seller Pick aí na descrição. Bom, vale muito a pena pra quem quer trabalhar com canais no YouTube, trabalhar com vendas de produtos. Seja um e-commerce, seja afiliados, né. Como eu mostrei ali no começo, o potencial dos canais de achadinhos da Shopee, por exemplo. Você pode fazer vídeos que vão monetizar, porque são vídeos seus. Não são vídeos copiados, né. Geralmente os achadinhos da Shopee são vídeos copiados que o pessoal usa. Aqui você consegue criar micro-vídeos que vão viralizar muito e vai te ajudar a aumentar suas vendas aí também. Tá bom?